Bom galera, estou fazendo esse videozinho porque agora já são 10h30 da noite, quase 10h40 e eu vou jantar, né? Então as amigas minhas, que nem a Elisabeth Nestor, que ficam loucas quando eu mostro essas coisas. A gente pegou aqui no Oba-Oba e do lado da minha casa, né, é um fabuloso, é esse lanche aqui gente, ó. Aqui ele veio pra viagem, claro, né, mas se você vier comer aqui é desse jeito aqui o lanche. E vem as fritazinhas, né? Então faz sabor Dona Alonso, sabe pra mim aqui, né? Vamos ver como é que tá, olha que papelzinho bonitinho, ó. Esses dias aqui, quem comeu esse lanche aqui, adivinha quem foi? André Faverani. Ideia, bora comer lanche, ideia. Bora. Eu vou pedir pra Kika tirar esse papel aqui, não é papelzinho de pão não, viu gente? E aqui, ó, por favor, Kika, pega um outro prato ali pra mim. Vamos ver se tá certinho, lanche. Não precisa ser pra hoje não, pode ser pra depois de amanhã, tá? Pode. Aqui. Tira a parte de cima aqui. Assim, ó, o pãozinho de cima. Hum, que delícia. Ó, tudo bem, pode pôr lá. Pode pôr lá. Pode desmontar? É, você vai desmontar de ponta cabeça. Ai, Jesus. Não tem pressa, pode ser pra daqui três dias. Pode ser. Não tem problema nenhum. Aqui a gente vê o pão, vê uma fatia de queijo ali, tá? Isso. Aqui. Isso aqui, gente, ó. Omelete. Tá? Omelete. Que delícia. Com bacon. Com bacon. Bacon é um omelete. Não é ovo. Ó, aqui é queijo cheddar. Pode puxar o queijo cheddar com outro hambúrguer. Pode puxar, não precisa tirar o queijo não, fia. Ah, pode tirar. Isso. Outro. Isso. E não precisa tirar, né, fia? A salada tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora monta de volta. Vai, vai, urubu. Olha lá, ó. Aí, senão vai ficar com cinco minutos esse vídeo. Gente, que delícia. Não deu até fome. Tá vendo, ó? Essa aqui é minha janta hoje. E detalhe, né? Então, uma porção de fritas pequena. Mas, é gostosa. Então, é isso. Esse é o lanche fabuloso. Aqui do Oba-Oba, tá, ó. É o que eu mais gosto de comprar deles aqui. É dois hambúrguers, queijo prato, omelete, requeijão cremoso, que tava ali debaixo da salada. Cebola, alface, tomate e acompanha fritas. Caro pra caramba, né, ó. R$15,90, ó. Delivery, R$3,2, R$3,8, R$3,2, R$8. Sexta e sábado eles ficam, acho que até uma e meia da manhã. Dá tempo de você comer. Então, agora... Oi, Coca-Cola. Também é muito longe, papai. Oi, Oba-Oba. Ele come aqui. Ó, dá lá o pacote. Até o pacote que eles entregam... Não. Tá aqui, ó. Papelãozão bom, rapaz. Coisa linda. Olha lá, ó. Rua João Arcanjo da Cruz, 95 São Judas. Tá bom? Até o pacote a gente aproveita. A Dona Onça vai embolhar pão com esse papel aqui, ó. É papel manteiga, velho. Não é papel comum. Então é isso aí, galera. Fui. Tchau. Valeu, Elizabeth Néstor. Pode ficar braba. Tchau.